Um dos doces mais tradicionais de Portugal é o pastel de Belém. Uma receita que foi criada pelos monges que viviam aqui, no Mosteiro dos Jerônimos. Mas em 1834, o então primeiro-ministro Marquês de Pombal fechou o convento. Com isso, os monges passaram a precisar de dinheiro e resolveram vender o segredo da receita para uma refinaria de açúcar que existe aqui mesmo, neste bairro, que se chama Belém. Foi assim que nasceu a Confeitaria do Pastel de Belém, a única que possui o segredo da receita dos monges e pertence à mesma família há quatro gerações. Não tem como vir a Lisboa e não experimentar este pastel. E é isso que nós faremos hoje. O que é para você representar a quarta geração dessa família que produz os pastéis de Belém, que são famosos no mundo todo? É ótimo, é uma honra muito grande, mas também é uma responsabilidade, não é? Desde 1837, vocês fazem os legítimos pastéis de Belém. E esse é um docinho que a gente encontra em outros lugares, mas só aqui é o original. Sim, na verdade, tem nomes diferentes. Embora eles sejam muito parecidos visualmente, o pastel de Belém apenas encontramos aqui. É uma marca registada e é fabricada apenas aqui. O que nós encontramos um pouco por todo o lado, em Lisboa e em alguns sítios do mundo já, é o pastel de nata. São várias receitas diferentes, dependendo do sítio. Realmente, em termos visuais, ele é muito parecido ao pastel de Belém, mas a receita é completamente diferente. Agora, o que nós faremos é algo bem emocionante. Vamos entrar na fábrica para ver como esses pastéis são feitos. Ver, não exatamente. Só uma parte, porque a parte do segredo não podemos ver. Então tá bom, vamos lá conhecer o que podemos. Quem passa pelo corredor pode dar uma espiadinha na produção dos pastéis de Belém. Eu ouvi dizer que são utilizadas diversas gemas, já que as claras eram utilizadas para engomar a roupa dos monges, é verdade? Antigamente, sim. As claras e as gemas tinham diferentes utilizações, mas isso agora, hoje em dia, nada disso existe, não é? Nós, de facto, utilizamos gemas e claras de ovo na produção tanto do creme como da massa. Agora, a forma como as utilizamos, isso aí já começamos a entrar no segredo que eu não posso reclar. O primeiro passo da fabricação do pastel de Belém é a base, que é a massa. Essa é uma massa folhada. Sim, exatamente. E ela vai ser esticada e vai ser cortada nestes pedacinhos que depois vão ser moldados nas formas para depois a seguir a gente receber o creme. Portanto, como se pode ver aqui, é um processo todo manual e artesanal que faz toda a diferença. Depois de moldada a massa, o pastel de Belém vem para essa sala para receber o recheio. Aqui estão os legítimos pastéis de Belém prontinhos. Estou vendo que ele fica tirando e colocando a assadeira. Tudo isso é porque tem que ficar no ponto. É, tem que ficar no ponto e, às vezes, a diferença entre não estarem bem cozidos ou queimarem é muito pouco tempo. Então, ele tem que estar sempre a ver para os poderes tirar mesmo na altura exata. Atrás dessa porta trabalham as pessoas que detêm o segredo do pastelzinho de Belém. Quantas pessoas sabem esse segredo? São quatro. Só quatro? Você sabe? Parto. Ainda não sei completamente. Mas são, no fundo, os três chefes ou mestres que trabalham aí dentro, que fazem a massa e o creme todos os dias e depois há o gerente da firma que também sabe o segredo. Portanto, apenas quatro pessoas, neste momento, sabem como fazer os pastéis. Bom, não descobri o segredo do pastelzinho de Belém, mas uma coisa eu vou descobrir. Que gosto tem esse famoso pastel? Chegou o grande momento de experimentar. Espera aí que eu já conto. É muito diferente dos nossos doces. Muito mesmo. E a massa, ela é extremamente crocante com esse creminho que eu não sei do que é feito, mas que é muito bom. Quentinho. E a melhor parte é que não é nem tão calórico assim. Tem só 140 calorias. Foi o que nos trouxe o ouro do nosso amor.